Boa noite, queridos! Graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez e você sabe que nós estamos em propósito. Esse mês, especificamente, a gente está profetizando que o Senhor vai virar a nossa página. Eu não sei qual é a área que você precisa, eu não sei quantas páginas precisam ser viradas na sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus é poderoso para mudar a nossa história. Deus é poderoso para virar essa página, Deus é poderoso para te curar, te renovar, te libertar, te fortalecer e transformar a sua vida. Qual é a área que você precisa? Pastor, eu quero entrar nesse propósito, será que eu posso entrar, já está acabando, dá tempo ainda? Vem com a gente, entra nesse propósito, não quebra essa corrente de oração, vem todos os dias, às 18 horas, intercedendo, de repente, por você, por alguém da sua família e vamos profetizar que o Senhor vai virar a nossa página. Vamos usar o texto da palavra para liberar a palavra para a nossa vida. Jeremias, capítulo 10, versículo de número 6. Jeremias 10, 6, que diz assim, Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és o grande e grande é o poder do teu nome. Olha que palavra forte que Jeremias está dizendo. Ninguém há semelhante a ti, e tu és o grande Senhor. E ninguém há como o seu nome, semelhante ao seu nome. É sempre importante a gente enxergar a grandeza de Deus. Quando nós enxergamos o Deus que é grande, quando nós enxergamos a glória de Deus, quando nós enxergamos que Deus é poderoso, que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus muda, que como a forma e a palavra diz em Lucas 1, 37, que nada é impossível para Deus, a gente passa a ter a convicção que os nossos obstáculos não conseguem impedir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Por mais que as lutas sejam grandes e existirem horas que a gente olha para o lado e fala não vou conseguir sobreviver, não vou conseguir atravessar, porém o Senhor é aquele que nos dá força. O salmista escreveu dizendo que contigo eu passei por cima de um esquadrão. Sabe, o Senhor nos ajuda a saltar muralhas, o Senhor nos ajuda a saltar os obstáculos. Davi disse que com o Senhor eu saltei os esquadrões, eu pulei, o Senhor me fez saltar os meus inimigos. Quando a gente enxerga o tamanho de Deus e vê a grandeza de Deus mediante a tudo que nós estamos passando, nós percebemos que Deus é muito maior, que as lutas, quando a gente enxerga a grandeza de Deus, a gente percebe que Ele é muito maior do que as guerras, do que os processos. Então não importa a luta que você está passando, Deus é poderoso para vencer essa guerra. Não importa as lágrimas que você está derramando, não importa as portas que se fecharam, não importa as dificuldades que você enfrentou no seu caminho, não importa o deserto que você está atravessando, o que importa é que Deus é grande, poderoso, é glorioso e pode resolver o seu problema. Ele é grande em misericórdia e é grande também em poder. O poder dEle é sobrenatural e é suficiente para resolver qualquer tipo de dificuldade que nós podemos passar pelo meio do caminho. Por isso, não temas, aquieta o teu coração, descansa a sua alma, confia no Senhor, que Ele é grande e Ele pode virar essa página. Não importa o que o mundo disse, não importa o que as pessoas estão falando, não importa de onde vêm os ataques, o que importa é que Deus é grande e tem poder para resolver as nossas guerras. Vamos orar ao Senhor, preparou o seu copo com água, ainda não, vai lá na cozinha, vou te esperar, pega a sua água, vamos orar e vamos consagrar a Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e nós estamos esse mês profetizando que o Senhor vai virar a nossa página, vira a página dessa pessoa, muda a história dessa pessoa, mostra o teu poder sobre a vida dela. Nós consagramos a ti essa água, profetizamos saúde, cura de qualquer enfermidade que essa pessoa esteja sentindo em nome de Jesus. Amém! Pode beber sua água. Te aguardo amanhã, às 18 horas da noite, profetizando que o Senhor vai virar a sua página. Se você já tem um testemunho, deixa para nós aqui nos comentários, escreve aqui mostrando o quanto essas palavras têm abençoado a sua vida, o quanto têm se cumprido as orações, o que essa corrente de oração está fazendo sobre a sua vida, até para que mais pessoas sejam edificadas e acreditem no poder do Senhor Jesus. Tá bom? Estou te esperando amanhã, hein? Vem ligado, vem com fé, não quebra essa corrente de oração. Vem! 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 Vem!